Alô pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia Rodrigues e hoje eu vou te ensinar a cozinhar leite condensado para transformar em doce de leite direto da caixinha ou num vidro de conserva. Eu tenho aqui duas caixinhas de leite condensado, então o que eu vou fazer com a primeira delas? Eu vou embrulhar no papel alumínio, vamos lá. Eu vou cortar aqui um pedaço do papel. Vou inicialmente colocar nesta posição. E agora mais um pedaço, que eu estou colocando no sentido contrário, para ficar bem firme. Manuseie com cuidado o papel alumínio para você não rasgá-lo, senão você vai acabar desperdiçando e vai precisar de um novo pedaço. Bem fechadinho, nós vamos colocar aqui no fundo da panela de pressão. A minha panela de pressão é elétrica, mas um processo para fazer na panela de pressão no fogão é exatamente o mesmo. E junto dele nós vamos colocar leite condensado dentro do vidro de conserva, olha só. Vamos cortar aqui. O vidro está devidamente higienizado e bem seco, tá pessoal? Não vamos deixar encher até em cima. Vamos deixar mais ou menos aqui um dedinho antes de chegar no topo. Vamos fechar muito bem, só que este vidro nós vamos embrulhar num pano de prato antes de colocá-lo na panela. Perfeito. Agora nós vamos completar com água e ligar a nossa panela de pressão. Fechando aqui e eu vou colocar para ela cozinhar por aproximadamente 40 minutos. Se você for fazer na panela direto no fogão, quando ela pegar a pressão você contabiliza 40 minutos. A gente vai esperar ela trabalhar e eu já volto mostrando para vocês os dois resultados. Bem pessoal, terminou aqui a panela de pressão, 40 minutos na pressão. Agora a gente vai abrir aqui. Estou vendo uma corzinha linda ali do vidro. E agora com muito cuidado, porque está muito quente, a gente vai tirar daqui de dentro. Olha, chega a estar fervendo o doce de leite ali dentro, gente. Está bonita a cor. Eu vou deixar esfriar só um minutinho e já venho abrir para vocês verem como ficou o doce de leite que a gente preparou. Bem pessoal, já esfriaram aqui um pouquinho. Então vamos abrir. Sempre abra com muito cuidado, viu pessoal, porque dentro ele vai estar muito quente. Vou desmanchar um pedacinho aqui do papel. Vamos cortar para ser mais fácil. Olha que delícia isso aqui pessoal. Eu não sei vocês, mas para mim o melhor doce de leite que existe é o doce de leite feito à base do leite condensado cozido. Eu acho que é o mais saboroso. Fala para mim aqui nos comentários se tem alguma marca específica que você gosta de doce de leite que seja equivalente ou melhor do que o leite condensado cozido. E agora vamos ao nosso vidro. Olhem só. Gente, olha esse doce de leite. Que delícia. E agora, claro, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a textura dos dois. Lembrando que a gente deixou cozinhar por 40 minutos de pressão. Se você quiser ele mais clarinho e mais cremoso, menos firme, você deixa aí no máximo uns 30 minutos. E se você quiser ele ainda mais firme, você pode deixar de 50 minutos a 1 hora, que ele vai ficar aquele doce bem firme de corte mesmo. Então olha só. Olha gente, perfeito. Vamos ver a textura desse aqui, ó. Ambos ficaram com a mesma textura. Estão vendo, pessoal? Independente de eu cozinhá-lo dentro da caixinha ou no vidro. Outro ponto que é bem importante na diferença do tempo de cozimento é a intensidade de sabor. Quanto mais tempo você cozinhar, mais forte de sabor ele vai ficar. Se você, por exemplo, vai usar para passar no pão o doce de leite, é interessante deixar ele mais suave, mais leve. Se você vai fazer um recheio de bolo, alguma coisa assim, até para ele render mais, você pode cozinhar ele por bastante tempo, a partir de 40 minutos. Depois misturar ele com o creme de leite. E aí ele vai suavizar o sabor e vai ter um rendimento muito maior, reduzindo o preço, porque o creme de leite é mais barato que o leite condensado. Agora vamos fazer aquele teste difícil. Que é de experimentar, para ter certeza que os dois ficaram iguais. Ai gente, isso é muito bom. Agora vamos provar esse aqui do vidro. Tá mais creche. O sabor deles ficou igualzinho. Minhas considerações. Se você for cozinhar aí na sua casa, opte pelo vidro. Por quê? Vejam bem. O meu vidro está aqui prontinho. E agora eu vou deixar ele esfriar, vou tampar e vou colocar ele na geladeira. E vou usando com o passar dos dias. Aqui, eu ainda tenho que passar por todo esse processo. E colocar num pote ou num vidro, para daí passar a utilizá-lo. Porque assim, nessa bagunça, não tem condição, né? Ou seja, dá sim para usar o leite condensado de caixinha para cozinhar. Não precisa pagar o preço da latinha, quando você quer fazer esse processo. E mais essa dica de economia, vale o seu like e a sua inscrição, não é mesmo? Bem, se você quiser mais dicas, receitinhas, aproveita e faz um Luciflix aqui no canal, que tem muita novidade. Eu também deixo algumas dicas e receitas lá no meu Instagram. Vou deixar para vocês aqui. Se vocês quiserem, podem me seguir lá também. Acompanhar um pouco mais do meu dia a dia. E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês. Conta aqui para mim se você costuma fazer a caixinha do leite condensado cozido. Se você já tinha feito esse processo antes. Ou se você sempre pagava mais caro na latinha para fazer o seu doce de leite. E se você chegou até o final desse vídeo, está me ajudando a chegar nos 100 mil inscritos. Gente, está tão pertinho. Comenta aqui embaixo para mim. Doce de leite no pote. Para eu saber que você é parceiro e parceira nessa minha caminhada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!